A convenção Starcom Inzade, que prometia trazer a atriz Marina Sertz para o Brasil, foi oficialmente cancelada essa semana. O fã-clube Nova Frota, organizador do evento, lamentou o cancelamento em nota enviada para os fãs, que haviam conseguido o ingresso para o encontro. O evento foi inicialmente anunciado para 29 de agosto de 2020, mas acabou adiado para 12 de junho de 2021, por conta da pandemia de covid-19. Em abril de 2021, a nova frota adiou o evento novamente, dessa vez para 2022, sem data definida. O grupo chegou a anunciar uma Starcom para janeiro de 2023, mas agora parecem ter recuado, dizendo apenas que pretendem fazer um evento no próximo ano, abre aspas, que será um marco pós-pandemia, fecha aspas. Os valores referentes às entradas da Starcom Inzade são devolvidos aos compradores, segundo a organização. Os fãs devem entrar em contato com o fã-clube através do e-mail novafrotabr.com